Do Rafa, eu não estou publicando os testes não, porque eu estou muito ocupado. Estou só um ano e menos 15, 0,0... Ah, meu Deus, que eu estou 15, 20, 28, 0,008. 0,008 é o que eu estou medindo aqui. E... Está ótimo a placa. Acho demais, eu francamente, eu vou gravar, mas não vou publicar não, tá? Isso aqui é do Rafa. É do Rafa.